Amém. Glória a Deus. Glórias. Aleluia. Glória a Deus. 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 Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Pai, Deus poderoso, santo, justo e fiel, graças a Deus, meu Senhor, meu Deus, por esse momento, por estarmos aqui, com o Senhor, meu Deus, na vida da tua vida, guarda, protege, Deus Senhor, você tem uma vida até aqui, com cuidado que está no seu momento, sustenta o Senhor, o amor de a cada dia, ajuda, meu Senhor, meu Deus, guarda, meu Senhor, meu Deus, Speedo é de todo mal, com a Facebook por Deus, da tua vida, a vida da suaira, de cada humanidade e uma família, onde você não merece, um carônia, espera, Senhor, meu Deus, um novo armazismo, no livro da vida, bem no nome de Jesus. Espere, Deus Senhor, na forma de só se gostarmos de ceder, Deus vai no meu Deus, Amém, amém, que bom é Jesus. Amém, amém.